E agora com o governo do amor Da chuva de picanha e de abóbora Essa liminar não foi assinada novamente Então voltou a ser cobrado 33% adicional de imposto Em cima do Xbox Faz o L, a culpa é do Lula, filho da puta E aí voltou esses 33% de imposto Que aumentou o console mil reais E aí o pessoal tá falando assim, mas o Playstation não aumentou Ainda não Ah, mas o Nintendo não aumentou Ainda não Então assim, se prepara Se prepara que a chuva de picanha não vai chover Essa picanha não vai chover de graça Mas ainda vamos lá Ainda vamos fazer o L aqui Mas pensa pelo lado bom Pelo menos o Big Brother ainda vai acontecer uma vez por ano Futebol vai continuar passando na TV E o carnaval tá logo aí Bem de luxo é pegar e andar com uma comissão De 58 puxa saco Andando ali pra cá A solução é aumentar o imposto na casa do caralho Vai te fuder Vai te fuder Essa é a grande verdade Porque quem sofre no final das contas é só o pobre Porque não é possível que o brasileiro Tem que se contentar Somente com arroz, feijão no prato Uma cama pra dormir E depois no outro dia eu abuta no rabo dele De 6 às 18 horas da tarde O cara trabalha 12 horas por dia Não é possível que o cara não pode ter um divertimento Bem de luxo é um caralho Bem de luxo é um caralho Só que no Brasil que é isso Mas eu Se sair um videogame novo amanhã Ele vai ser mil reais a mais Eu vou falar que merda Vou ter que gastar mil reais a menos que eu compro Correm risco Como um maluco Como um maluco no Ministério da Economia Porque se o cara tá revolvendo o seu YouTube Falando que é coisa de luxo É bem de luxo E tem de luxo Pra ele tentar travar Ou então Atrasar ao máximo O marco legal dos games Ele vai fazer isso Só vai foder mais e mais e mais É o pobre É o pobre É o pobre que vai se foder O Alex Price acabou Acabou O que a gente fica na esperança É que as empresas tragam Placas e abram o estoque aqui no Brasil Ou se foi alguma coisa Que foi mexida ali pelo governo Que vem aumento do Playstation 5 também Aliás o Playstation 5 Parece que o modelo padrão Ele vai ser descontinuado E o Slim Que nem é Slim Vai vir mais caro já Ou seja Vai ter um aumento No console Tá tudo aumentando E não tem pra onde correr Vocês gostam dessa porra aqui Caralho Olha essa mulher pra ganhar dinheiro Assim tinha que ter um cafetão Os caras batiam na mulher O caralho Faziam um monte Agora a mulher pode ganhar dinheiro dela Sem dar porra nenhuma pra ninguém Tu quer pegar a porra do dinheiro da mulher E dar pra porra do Lula e do Haddad Caralho Qual é o teu problema maluco Caralho Na porra da Inconfidência Mineira Lá nego botou a 20% de imposto Caralho Vai separar o Brasil Vai matar todo mundo Caralho Revolução Agora nego enfia 92% de imposto Na nossa bunda E as pessoas estão defendendo Isso aqui é videogame Pobre Não come videogame Pobre não come videogame Puda-se Puda-se Ninguém tá ligando pra essa merda Com essa troca Ah mas o Bolsonaro matou 600 mil pessoas É cara Ah mas desculpa você voltar no bandido Filha da puta